Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Arkham aqui no canal do Zambi Então na última parte a gente começou aqui a atacar a facção do Tyrion Então sem mais delongas eu já vou brigar com o exército dele aqui Mesmo o exército dele estando machucado eu não vou resolver porque eu tenho medo de perder meu canhão aqui Então vamos salvar aqui E bora lá Beleza, começamos com 25 vezes de magia, acho que tá bom É uma cidade pequena mas não dá pra voltar dentro dela né, tudo do lado de fora Infelizmente Bom, minhas cavalarias ficam na lateral aqui porque eles tem bastante saqueadores elrianos Que são cavalarias de arqueiro e a gente vai ter que perseguir eles muito provavelmente O dragão aqui Escolhidos aqui Não dá pra voltar dentro da campanha É só curso de arqueiro e a gente vai ter que fazer Eita que machucou gostoso O Arcyon vai lá pegar o Tyrion sem mais delongas A águia veio brigar com a gente, vamos mandar o gigante brigar com ela Nosso dragão pode brigar com a outra aqui Um grupo de cavaleiros aí para cada Um grupo de cavaleiros aqui é deles E a gente permanece brigando aqui no meio O Rubo Tyrion aguarda O Tyrion já era Eles estão tomando flecha aí sem fazer nada Por favor Acho que acabou os gps Pois é Os nomes não estão tão fortes quanto eles Poderiam estar A batalha de cidade a gente não precisa perseguir ninguém Vamos devastar para Khorne Ultuan sem defesa Agora que o maior dos guerreiros da Azur morreu Que será do reino insular que ele jurou proteger Ataque corpo a corpo mais dois Para todas as unidades do exército Deve ser de recruto mais um para todas as novas unidades Não sei porque que apareceu que eu matei Skaven Aqui né Só estou brigando com o Tyrion Eles ainda não sofreram adicção né Então a gente vai esperar mais um turno A gente vai esperar mais um 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 Caus eles da chama querem tacar meus skivings vassalos, eu vou ajudar, daqui a pouco o polo que vai lá brigar com eles e eles estão aqui na região do deserto e aí e aí e aí e aí Tchau. Beleza, agora vamos aqui atacar com o Kolek e a cidade de Lâmia. Agora a coisa dele está um pouquinho machucada, está um pouquinho mais fácil da gente invadir. Ainda assim eles tem muitos monstros para a gente enfrentar, então vai ser um pouquinho complicado. A gente não precisa subir no muro, então não precisa se preocupar com as infantarias dele ali, que são infantarias bem fortes, né? Então vamos atacar para a batalha. Ok, começamos com três ventos de magia, dá para tentar pegar um pouquinho mais. Vamos invadir por esse portão aqui e esse aqui. Então vamos dividir as unidades lá naquele mesmo esquema de sempre. Vocês ficam aqui, vocês no grupo 1. Vocês no grupo 2. A Secretaria do Caos pode ficar aqui no grupo 1 também. Um de vocês aqui. O outro aqui no grupo 2 junto com o mago. Canhão bem aqui no canto para atirar lá na galera. E é isso. Grupo 1 vem para cá. Grupo 2 vem para cá. O canhão pode acertar esses aqueles aqueles aqui em cima. A verdade é esse, que é o que estão controlando a torre, né? Nossos queridíssimos reis da tumba aqui com suas armaduras cintilosas, apesar de milhares de anos enterrados na areia. Tem um pequeno problema que eu esqueci aqui que é o Zustab que eles vão invocar em cima de mim, né? Então eu vou recuar aqui com um pouquinho aqui do grupo. Não sei se é o meu grupo 3. O grupo vai proteger o canhão. Ah, 20% ali. Então galera, quebra logo esse portão aí. Vou acelerar até quebrar um portão, velho. Senão vai demorar muito. E quebrou aqui. Grupo 2. Eu pego todo mundo aí. Aqui não está em 70%. Se eles se aglomerarem aqui eu vou roubar as vidas deles. Mas por enquanto eles estão meio dispersos. Aí, se aglomeraram, não toma. E pêndulo na cara. Devo machucar um pouquinho. Vou matar ele. Eu trouxe uma facilidade. Vou matar ele. O troco caiu no chão. Eu achei que ele tinha morrido. Grupo 1 avança. O franqueiro já pode dar um debuff todo mundo aí. Eu acho que ele tinha morrido. Os grupos que estavam aqui já estão quase mortos, obviamente que eles invocaram os Taps aqui, com algo esperado Só deixar nosso grupo ali batendo neles agora Tem umas catapultas dos crâneos gritantes aí atirando na gente lá do meio da cidade, por isso tem um negócio caindo aqui na gente É bem difícil a gente machucar nosso exército nessas batalhas aqui, principalmente o Tukola, porque pra machucar esse aqui vai ser difícil Todo mundo no mesmo grupo Já matamos os Stab, aparentemente, então voltamos pra frente agora Todos mortos O canhão pode atirar aqueles arqueiros ali, que ainda estão ativando a toa pra bater na gente A gente vai enfrentar mais um monte de Stab até chegar no meio da cidade ali Mais nada que a gente esteja matando por aí A gente vai enfrentar mais um monte de Stab até chegar no meio da cidade também O Cântico Mas é uma boa visão Vamos colocar na Toa né Qualquer Dator não acaba Amanhez Vamos usar o Sugamet pra todo mundo Usar todas elas as habilidades aí, Colec usa os traçadores, usa isso aqui, joga raia aqui, dano perfurante isso aqui, se dividam aí, abatendo os dois grupos, sinto que o nosso exército do Colec vocês acham que ninguém vai conseguir parar esses exércitos aqui, está muito forte só uns pequenos cadáveres ali atrás agora, e vocês já podem ir pegando as catapultas agora fazer mais um debuff aí, Fregnus sinto que agora acabou mesmo para vocês meus queridos os pequenos cadáveres aqui, tadinho, não duram nada só acederar aqui, quando a gente bate nos restantes aí o saldo é só acederar aqui, quando a gente bate nos restantes aí é só acederar aqui, quando a gente bate nos restantes aí Faltam aquele grupo ali, as reis atumam ao contrário dos vampiros e eles se recuperam quando estão morrendo Eles não morrem de vez, detalhe contestável Beleza, vamos devastar aqui para o Svanesh para a gente conseguir se movimentar mais rápido Kolek, você evoluiu Vamos colocar para você A força da arma você já tem bastante, já está corpo a corpo também Acho que mais vestida essa é interessante Vamos botar mais vestida, já chega destruindo tudo Agora a gente vai descer aqui para Libras Vamos botar aqui na Guardição para mim Pernaria de Horda Vamos melhorar o acampamento para o nível 5 primeiro, antes de melhorar essas outras coisas Aí depois a gente já está no máximo com tudo Agora a gente vai vir aqui para Tor Saroyer Quem está com portão da Fene dos Elfos do Culto do Prazer Quem sabe a gente consegue a espada de Cain aqui também Vamos devastar para o Nurgle agora Quantos povoados você tem, Alerion Qual que é a espada? 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 Santuário de quem está com muito prazer? Bem provável que eles estejam com a espada, mas vou ter que ir lá ver Arca, você consegue montar outro exército se quiser O problema é que a gente não tem dinheiro para manter um desses O que mais a gente pode conseguir dar dinheiro aqui? Vou pegar outro... não vou pegar não Eu não preciso ganhar mais dinheiro, está pouco esses negócios aqui Vou montar esse exército do Tzente Quem sabe depois que eu melhorar tudo isso aqui eu consiga Secau o goleiro E me peça Vamos, você está vendo? E me pica Você está vendo? Você está vendo, quer dizer, vai ter efeito E aí O que você quer dizer? É aquilo que você quer dizer Eu vou fazer uma pessoa, mas eu vou fazer uma pessoa Lembrando que na descrição aí tem uns links que você pode verificar aí do Discord, das redes sociais e afins. Então dá uma olhada aí. E por favor também comentem nos vídeos, acho que tem gente que assiste o vídeo e não comenta nada do que achou. Pode comentar gente, mesmo que seja para criticar alguma coisa, eu não ligo não. Pode comentar aí só para movimentar os comentários aí. Tem uma galera que comenta em todo o vídeo, então isso é bem legal. É bom saber o que vocês pensam, além dos likes e deslikes. Se bem que a gente quase não tem deslikes nesse canal ainda, mas além dos likes. Nos comentários dá para saber mais claro o que vocês acharam do vídeo. Clambeiros foi destruído, peninha para eles, eles eram meus vassalos, mas faz parte. Ok, Archeon, vamos atacar aqui o Vale da Gaia. Tem 20 unidades. Bastante guarda-marinha, minha espada Sheen, irmãs de Avelorn que são bem fortes, tem dragão também. Vamos deixar construindo aqui umas coisinhas de cerco. E aí nesse eles vão sofrer atrição, né? 3 turnos para sofrer atrição. Eu vou deixar aí, eu não quero machucar o exército do Archeon. Eu vou deixar construindo a turra e eu ataco. Kulek, vamos descendo aqui. Libras, duvido que eles vão querer atacar a gente. E se eles ficarem tudo na mesma cidade ali, mas só saindo para mim. Aqui em Marach que eu já devastei eles estão pegando, né? Como eu já falei eles não gastam para manter os exércitos. Então eles vão ficar mandando exército para colonizar em vários lugares. E se eu não me engano os Reis do Tumbo também não gastam para colonizar ruínas. Então é isso ainda mais chato. Eu vou conduzir o rito de novo aqui dos meus... Para invocar o exército lá do Khaos, né? Ver se eles me ajudam em alguma coisa. Até se eu atacar aqui eu acho que agora eles ajudam na guerra, né? Então eu vou esperar um turno. Se eles não saírem daqui eu vou atacar direto. Espero que eles não saiam. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.